Olá, diretamente de dois correm os interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda! E vamos então ao e-mail de hoje. Ah, conheça lá meu site www.andreemassolino.com.br Você tem acesso aos áudios da primeira temporada, são 100 áudios que foram gravados na primeira temporada, os textos no blog, dá uma fuçada lá pra você ver qual é o funcionamento, como funciona, enfim, certo? Boa tarde, André! Boa tarde! Meu nome é tal, tenho tantos anos, sou de Belém do Pará, sou casado há dois anos, meu marido tem tantos anos, ele nunca me deu motivos pra desconfiar dele, mas não sei porquê, eu sou muito insegura, ciumenta. Uma semana atrás eu tive uma atitude muito ruim, me deu uma crise de ciúmes que nem eu sei porquê. Quero sempre ele ao meu lado, cobro muito dele coisas que não tem nada a ver. Ele disse pra mim que não está mais aguentando, pois estou sufocando ele. Por isso peço a você um conselho, me ajude a controlar meu ciúme e meu jeito explosivo de ser. Já gravei vários vídeos sobre ciúmes, aliás, hoje, um pouco antes de eu ver gravar, de eu começar a gravar, alguém tinha deixado, acho que um recado, alguma coisa assim, porque eu não consigo ler todos os recados, mas às vezes eu vejo, né, muitos, inclusive, e a pessoa tinha deixado, Ah, André, você é muito ciumenta, fala alguma coisa aí pra mim, tipo, umas coisas assim muito... Meu, sem raciocínio, a pessoa não raciocina, né? Então, quer dizer, eu acho que a pessoa, às vezes, que é ciumenta não está raciocinando, e não está raciocinando nem no que está fazendo também, pelo amor de Deus, né? Ou, coisa enlatada desse jeito... Ah, André, sou muito ciumenta, fala alguma coisa aí pra mim. Pô, ou, está achando o quê? Que é como se fosse, assim, um passe de mágica? Uau! Eu, ah, vou falar o quê? Num comentário assim... Sou muito ciumenta, fala alguma coisa aí pra mim. Ah, meu, como tem gente sem noção, né? Tem muita gente sem noção nesse mundo velho sem porteira. Tem muita gente sem noção, não é verdade? Então, e às vezes a gente tem que perceber que as nossas atitudes estão sendo sem noção. Tá vendo? Pra mim, um comentário desse é absurdamente sem noção. Ah, André, mas a pessoa estava querendo um conselho desse jeito? De forma enlatada? Desse jeito assim? Jogado? Não, peraí, gente. Peraí. Não? Ah, André, que horror você falar isso. Não, peraí. Ô! Não é porque eu tenho gratidão do porquê as pessoas chegam até mim e acompanham meus vídeos que eu vou ficar aqui fazendo melaço, não. É comentário sem noção? Sim. É um comentário sem noção. E a gente tem que perceber as nossas atitudes sem noção. Eu faço isso. Quando eu percebo que a minha atitude foi sem noção, eu sinto vergonha. Mas depois eu tento reavaliar. Mas às vezes eu preciso que alguém mostre que aquela atitude minha foi sem noção. Entende? E eu preciso que alguém me mostre. E ainda bem que tem gente que me mostra determinadas atitudes sem noção. E eu estou dizendo e repito, um comentário desse é um comentário sem noção, que mostra que vem de uma pessoa que teve. Eu estou dizendo que a pessoa é sem noção. Mas a atitude dela é uma atitude sem noção nenhuma. Então, quer dizer, a pessoa se aumenta por vezes é assim. Do jeito que ela teve essa atitude sem noção, ela teve uma atitude. Eu não estou falando da pessoa, diminuindo a pessoa, a atitude dela. Porque nós temos várias atitudes no decorrer do nosso dia a dia. E tem algumas que são sem noção. Mas isso não nos diminui enquanto ser humano. É isso que tem que ficar entendido. Então, quer dizer, pô, dentro de uma relação amorosa, a pessoa às vezes começa a ter atitudes muito frequentes sem noção. Eu quero controlar no outro uma insegurança que está em mim. Olha lá. Quer dizer, você diz assim, ó. Você disse assim, ele nunca me deu motivos para desconfiar dele. Então, minha querida, para tudo e chama a NASA, né? Pelo amor de Deus. Entende? Mib, homens de preto, faz alguma coisa assim. Pô, porque quando a gente tem, quando a gente desconfia porque a pessoa manifestou, porque a pessoa fez alguma coisa e aí a gente ficou cismado, e agora então eu começo a julgar o presente a partir do passado, eu começo a julgar o presente a partir do ontem. Tá, isso aí é uma coisa. Agora, quando a gente vai criando teorias da conspiração, mesmo a pessoa nunca, nunca, tendo dado nenhum motivo para a gente desconfiar. Então, minha querida, sabe o que eu sugiro, gente, nesses casos? De coração, que procure ser feita uma terapia, faça um acompanhamento com psicólogo, para descobrir de onde está vindo, porque não tem como eu falar aqui. Não tem. A pessoa está criando. Por que eu crio teorias da conspiração? Por quê? Eu estou me levando pelo exterior? É isso? É porque fulano traiu, não sei o quê, porque fulano traiu, porque... Tem gente que desenvolve o medo de morrer, a fobia, o pânico por morrer, e aí desenvolve a síndrome do pânico, porque, na verdade, vê acidentes, vê isso, vê aquilo, e aí a pessoa acaba desenvolvendo isso. Ué, se eu posso ver infidelidades aqui e acolá, eu começo a achar que vai acontecer comigo. Pode ser. Não sei. Por isso que, entende, eu levanto aqui algumas hipóteses, mas depois é muito bom que cada pessoa analise a própria situação, que a própria pessoa perceba. Tá, então, peraí, deixa eu colocar razão aqui dentro da minha relação. Eu estou vendo coisas de infidelidade por aí, mas e aqui dentro do meu contexto específico? Quais são, tem coisas que eu estou vendo? A resposta já foi dada aqui, no caso. Aqui, no e-mail, já foi dada. Ele nunca me deu motivos. Então, não. Então, por que eu vou ficar criando? Pô, eu estou afastando, porque o final do e-mail, não é? O que o cara disse? Ó, ele disse que não está aguentando mais, porque eu estou sufocando ele. Então, quer dizer, e por que eu estou sufocando? Porque eu quero que... Porque eu acho que vai acontecer, porque eu acho que vai acontecer. Eu acho que vai acontecer. Eu acho que vai acontecer. Eu acho que ele vai me trair. Eu acho que ele vai me fazer. Ou seja, ele vai reproduzir o que eu vejo que os outros fazem. Já que ele não tem dado motivo, então, uma das explicações é essa. É porque eu estou vendo que o mundo, assim que as pessoas dizem, o mundo está perdido. Não tem mais como ter relação fiel. O mundo está não sei o quê. Então, eu acho que o mundo incidirá dentro da minha relação. É como uma avalanche que vem e entra dentro da minha relação. Então, eu também sofrerei isso. Escuta, e você está praticando isso? Ah, André, é claro que não. Eu sou super fiel. Então, se você está assim, por que ele tem que ceder ao que o mundo faz? Por que ele não se manterá fiel? Por que você não pode, então, projetar nele a mesma maneira que você vive? Ao invés de você projetar nele o que o mundo está vivendo, por que você não projeta nele o que você vive? Você vive a fidelidade? Lógico que eu vivo, André. Então, por que você não projeta isso nele? Por que é tão difícil? Por que eu acho que a pessoa que está do meu lado é a pessoa que está me apunhalando pelas costas? Eu estou apunhalando ela? Claro que não, eu faço de tudo por ele. Então, e por que você não enxerga que ele também está fazendo de tudo por você? E por que a gente não pode viver bem e celebrar isso, ao invés de eu ficar sufocando? E justamente, então, o que eu estou fazendo? Eu estou matando aquela pessoa que eu falo que eu me importo. Eu estou, vamos lá, vamos lá, porque hoje eu estou atacado, estou nervoso hoje. Vamos lá, eu estou matando aquela pessoa que se importa comigo. Eu digo que me importo com ela. E aí eu começo a usar esses argumentos, inclusive, para querer sufocar. É porque você tem que ver que quem ama cuida, porque quem ama isso e o que, não sei o que. Eu não vejo que eu estou sufocando. Pelo amor de Deus. Vamos colocar esses raciocínios, por favor? Vamos começar a colocar esses raciocínios dentro dos nossos relacionamentos? Vamos. Vamos fazer o inverso do que alguns casos de ciúmes. Porque tem gente que é muito ciumenta, por quê? Porque ela faz, a pessoa faz, ela pratica. E depois ela projeta no outro o que ela está fazendo fora. Olha, os pulos que ela está dando fora, ela projeta, ela já olha, quer dizer, ela olha, ela faz. Ela olha para as outras pessoas com outras intenções. Ela quer fazer. Então aí ela projeta no outro e depois ela começa com cobranças no outro. Por quê? Porque ela tem feito. Em alguns casos. Pelo amor de Deus. Não generalize e não vire, não entra nessa paranoia louca. Eu só estou usando esse exemplo de alguns casos que as pessoas fazem a projeção. Porque elas são infiéis e aí elas projetam no outro como se o outro fosse ser infiel. E aí elas se transformam em uma pessoa extremamente ciumente. 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 Porque ela faz. A gente pode fazer o inverso. Vamos fazer a projeção inversa? Vamos, gente. Vamos colocar luz? Vamos colocar razão? O cara nunca me deu motivo. A menina nunca me deu motivo. O menino nunca me deu motivo. Minha namorada nunca me deu motivo. Minha namorada nunca me deu motivo. Tudo isso aqui. Ok. Então vamos celebrar o que de fato está acontecendo. E vamos fazer a projeção inversa. Eu sou uma pessoa que eu sou fiel. Sou. Então eu projeto na outra pessoa também o que eu sou. Assim como o ciumento projeta nesses casos, né? Faz a projeção do ciúme. Porque ele apronta. Por que que eu não posso projetar no nível bom? Utilizar-me disso. Eu projeto nele a partir do que eu sou. Se eu sou assim, por que que ele não é também? Tendo em vista que ele não me dá motivo nenhum pra me mostrar que é o inverso. Não é ser tonta, tonto, ingênuo dos outros. É simplesmente celebrar e analisar o que de fato está acontecendo. Pisar na realidade e não ficar criando teorias e conspirações que nos sufocam. E a gente, por sua vez, sufoca a outra pessoa. Olha lá. Eu me sinto sufocado e automaticamente eu sufoco. Um sufocando, né? Eu me sinto sufocado e sufoco. É uma relação que vai dar certo? É uma relação que vai ser saudável? Quando ambas as pessoas não se sentem bem? Vai pra frente isso? O que que você quer? Você quer que a sua relação vá pra frente ou não? Então, tá na hora de colocar luz e começar a ter mudança aí. Senão, não vai pra frente. Presta atenção. Não vai. Ai, André, tá me agorando? Caticento. Meu bem, presta atenção. Ninguém joga catiça na nossa relação. Às vezes, a catiça somos nós. Nós somos a catiça dentro do relacionamento. Tá entendendo? Ninguém vai fazer macumba pra nos separar. Eu sou o próprio frango de macumba ali. Você tá entendendo? Se a gente não perceber e não avaliar as nossas ações, pode esquecer. Aí a gente acha que os outros colocaram o olho gordo, que os outros fizeram macumba. O outro ficou jogando catiça pra minha relação, nem pra frente. Eu sou a própria catiça ali dentro. Através das minhas ações. Por isso que eu preciso empreender mudanças. Inscreva-se. Inscreve-se aí, caramba. Ramon, caticentos. Vai, se inscreve aí. Me siga nas redes sociais. Tô colocando bastante coisa no Instagram. Me acompanha lá também. Facebook, Instagram. Fico aguardando vocês lá. Vamos espantar a catiça junto. Muito obrigado. Beijo no coração. E um forte abraço. Beijo no coração. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri